Olá meninas, o vídeo hoje é um vídeo de maquiagem, faz tanto tempo que eu não faço um vídeo de maquiagem, então eu vou fazer um vídeo de maquiagem atualizado. Vou fazer uma maquiagem bem rapidinha, vou mostrar a vocês como é que eu faço quando eu estou com pressa, né, minha maquiagem para o trabalho. Primeiramente eu passei um hidratante na pele, porque maquiagem sem hidratante não funciona, e agora eu vou passar esse óleo da Sephora, que ele é ótimo, porque ajuda a espalhar melhor a base no rosto. Espalho bem. E agora vamos à base. Eu vou usar, primeiramente, a Baby Cream, da Maybelline. Essa maquiagem é bem rapidinha, como eu faço, só que aqui, como eu estou fazendo o vídeo, mostrando para vocês, aí demora mais um pouquinho, mas normalmente eu faço essa maquiagem, o quê? Dez minutinhos, mais ou menos. Essa minha Baby Cream eu passo nos pontos de iluminação, que ela é mais clara. Agora eu vou vir com minha outra base, que ela é um tom bronzeado, que é da L'Oreal, o Glam Bronze, adoro essa base. E eu gosto de passar ela nas partes mais laterais, né? Onde eu faço os contornos. Eu uso ela. Essa minha preparação da pele, ela lembra o... Os contornos que a gente faz, né? De iluminação, porque eu faço mais ou menos como se fosse um contorno. Agora eu vou passar o pó. Eu vou usar esse pó aqui, translúcido, da Maybelline. Vou usar esse aqui, nos pontos de iluminação. Eu faço esse. Essa maquiagem eu faço realmente em dez minutos. Às vezes até em menos. É muito rápido. Porque não é que eu boto tanta coisa, né? Agora eu vou passar nos contornos o meu bronze, tá? Da Sephora. Já mostrei aqui algumas vezes. Então, eu vou passar ele. Deixa eu pegar aqui. Pincel. Passa aqui, ó. E vou fazendo os meus contornos. O nariz. O nariz. O nariz. Contorno é fundamental, adoro. Agora eu vou dar uma esfumada pra tirar a marcação desse contorno, né? Então, eu vou passar aqui. Ok. Agora eu vou passar. Vamos pros olhos, né? Fazer uma maquiagem bem rapidinha nos olhos. Vou usar a minha paleta da Urban Decay. Ela é uma paleta de nudes. E eu começo sempre pela parte externa dos olhos. Eu vou passar esse marrom aqui, ó. Deixa eu mostrar. Cadê? Esse aqui. No outro olho também. Aplicando sempre dando as batidinhas e depois a gente faz o esfumado, né? Agora eu vou passar um tom clarinho. Um tom clarinho. Esse aqui. Na parte interna dos olhos. E próximo as sobrancelhas. E próximo as sobrancelhas. Agora eu vou vir com outro pincel. E vou aplicar esse rosinha aqui, ó. Aqui no meio. No outro olho também. E novamente eu vou vir com o claro. E passo aqui pra tirar a marcação. Um pouquinho dele. Agora eu vou passar... Esse preto aqui, ó. Na parte externa do meu olho. Dando as batidinhas. Como se eu fosse fazendo um delineado. Um outro também. E agora eu vou esfumar. Dando uma esfumada com outro pincel. Eu adoro esse efeito aqui porque ele dá um efeito de gatinho. Um olho. Fica muito legal. Desfumei, tá vendo? Agora eu vou pro outro. Sempre dando essa puxadinha pra cima. Pra dar um efeito de gatinho no olho. Ele dá um aspecto de som. Um assombrado. Como posso dizer? Uma coisa mais marcada aqui, né? E meleia aqui. Agora eu vou passar, meninas. O delineador. Meus olhos. Vamos lá, né? Na hora que eu vou fazer o delineador. Tem que ter a mão firme. Pra não ficar todo... Marcado, né? Cabelo. Tem que ter a mão firme, meninas. Porque senão fica uma cagada tremenda. Deixa eu limpar a minha mão aqui. Sempre vou ter um lencinho úmido pra limpar. Porque senão... Marca a pele, né? Suja. Com os dedos suja, vai marcando a outra parte da região do rosto que já preparou, né? Vamos ao outro olho. Uma dica. Se quando vocês estiverem passando o delineador, dá vontade de piscar. Então, para, pisca e depois continua. Porque senão fica tudo borrado. Fica uma cagada tremenda. Então, já passei os delineadores. Agora, eu vou passar a máscara. Eu vou usar esse aqui de volume, da Kiko. Ó, cadê lá? Da Kiko. Não sei se dá pra ver aqui o nome. Extra volume. Vamos à tela, né? Passa na parte de cima. Ó. Não sei se dá pra ver. Amém. 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 O rímel. Agora eu vou passar o blush. Vou passar esse blush coral aqui da Débora. Da Débora, porque como já faz tempo que eu tenho esse blush, ele já tá saindo o nome, né? Então, eu já até esqueço o nome dos produtos que eu tenho aqui. Vamos passar o blush. Vou capricho no blush, porque aqui é inverno. Então, preciso botar um pouco de cor. Agora eu vou passar o pó translúcido mais uma vez aqui. Tirar o excesso. Hoje eu não vou fazer minha sobrancelha. Eu vou deixar ela assim, ao natural. Não vou passar nada nela. Deixar ela natural. E agora eu vou passar o iluminador, né? Porque não pode faltar o iluminador. Cadê o meu pincel? Cadê o meu pincel? Achei. Então, vou passar o meu iluminador da MAC. Pra fazer uma boa maquiagem não precisa ter tanta coisa e nem precisa ter produtos caríssimos, tá? Eu tenho de tudo. Eu tenho um produto bom. Aquele mais caro. Tenho daquele mais baratinho. E vai... Funciona do mesmo jeito. Todos eles... Ficam legal a maquiagem. Só saber usar a técnica pra maquiagem, só saber usar a técnica pra maquiagem. Eu adoro muito o iluminador. Eu faço muito, muito. Porque eu adoro o efeito de iluminação. Ok. Tiro o excesso. E vou usá-la... Vou usar a minha máscara do... Minha máscara não. Minha cola do... Que eu vou aplicar os cílios postiços. Bom, apliquei a cola. Espero secar um pouco. Enquanto seca, eu vou passar o contorno labial com lápis. Pra depois passar o batom. Então, vamos lá. Vamos contornar a boca. E agora eu vou aplicar os cílios. Vamos lá. Bom, contornei a boca. E agora eu vou aplicar os cílios. Vamos lá. Devo me aproximar um pouco aqui do espelho, meninas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já apliquei um. E agora, vamos aplicar o outro, né? Deixa eu colocar, aplicar a colinha, que enquanto termina a maquiagem, a cola vai secando nos cílios postiços. Bom, enquanto a colinha seca, eu vou aplicar o meu batom, pra ganhar tempo, né? Vou usar o batom da NYX. Deixa eu ver se tem um número, ele é mate, não tô identificando o número deles, meninas, mas é tipo um... Um cor de goiaba, mais ou menos isso, a cor dele. Ok, agora vamos aos cílios, novamente. Vou aplicar outro cílio postiço. Eu começo sempre colando no meio, depois vou pras pontas. Vamos ver seca. Vou aplicar um pouco, enquanto isso, pra ganhar tempo, eu já vou aplicando a máscara no outro olho, que já tá mais sequinho, né? Pra unir o cílio postiço com o meu. Porque assim não percebe a diferença, né? Nossa, é outra coisa, né? Quando aplica os cílios postiços. Bom, meninas, e essa é a minha maquiagem, né? Vocês viram como é rápido e fácil de fazer, não precisa de muita coisa, tá? É muito rapidinho, realmente, eu normalmente faço em 10 minutos, máximo, essa maquiagem. Então, essa é a minha dica pra vocês, pra quando quiserem sair, mais arrumadinha pro trabalho, qualquer outro evento. Fazer essa maquiagem bem simplesinha, com poucos produtos, não precisa de tanta coisa, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha nesse meu vídeo, se inscrever no canal, quem ainda não tá inscrita, e até os próximos vídeos. Tchau!